Oi, gente, boa noite. Aqui é o Vitor Sena, repórter no Exame. E esse é o Exame Agora dessa quinta-feira, que é o resumo de notícias que a gente faz aqui todos os dias no nosso canal no YouTube. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco mais pra vocês sobre o Open Banking. Já ouviu falar disso? Então, tem notícia hoje lá no nosso site sobre. E a gente também conta que a produção da Mercedes-Benz vai ser encerrada aqui no Brasil. E novidades sobre a evolução da Covid-19 no país. que está trazendo muitas novas mortes e novos casos todos os dias. Isso e muito mais você confere no vídeo de hoje. Com a pandemia, a gente teve um processo de digitalização muito forte no Brasil e no mundo que afeta, inclusive, a forma com que a gente compra e gasta. Um dos exemplos é o PIX. Ele não surgiu necessariamente por causa da pandemia. Ele já vinha sendo testado pelo Banco Central desde antes, projetado pelo Banco Central desde antes. Mas ele é um reflexo de como a sociedade deve ficar ainda mais digitalizada no próximo ano. No meio disso tudo, tem um novo fundamento que o Banco Central está criando, que é o chamado Open Banking, que vai permitir que as instituições financeiras compartilhem os dados dos clientes, mantendo o sigilo e mantendo a identificação de quem é a pessoa. E isso deve favorecer muito a competição e a oferta de produtos. Na prática, o Open Banking vai garantir que os bancos ofereçam tudo muito mais personalizado e as pessoas possam escolher quais produtos de quais bancos vai acessar, como o cartão de crédito, o crédito pessoal, o cheque especial, a conta corrente, etc. Numa entrevista hoje à Exame, o chefe do Departamento de Regulação do Banco Central explicou um pouco mais sobre o Open Banking e disse que, na prática, o brasileiro vai poder montar o próprio banco, já que ele vai poder selecionar de cada instituição as ferramentas e as funções dos produtos que ele realmente precisa. Os carros de luxo da Mercedes-Benz, que hoje são fabricados no Brasil, vão ter essa produção com mãos brasileiras encerrada. A decisão da montadora acontece em meio ao agravamento da crise econômica brasileira e da economia brasileira, que desde 2015 vem se arrastando. Segundo a Mercedes-Benz, mais de 300 funcionários não vão ser demitidos nesse primeiro momento, mas deve haver algum programa de demissão voluntária. A Mercedes fechou essa fábrica de Iracemápolis, no interior de São Paulo, mas vai continuar produzindo caminhões e outros tipos de veículos nas fábricas do ABC Paulista. O governo de São Paulo anunciou que, nesta sexta-feira, amanhã, chegam mais 2 milhões de doses da vacina Coronavac, que está ainda na fase 3 de testes, mas é uma das promessas para combater a pandemia da Covid-19. O governo de São Paulo, desde o início da pandemia, está em parceria com o laboratório chinês Sinovac para o desenvolvimento dessa vacina, principalmente com o Instituto Butantan, e pretende importar 6 milhões de doses. Até agora, com esses 2 milhões que vão chegar amanhã, São Paulo já tem mais ou menos 3 milhões de doses. Depois disso, a gente vai precisar de uma produção local. A Coronavac vai ser, então, feita no Instituto Butantan depois dessas 6 milhões de doses que forem importadas, depois de elas serem aplicadas na população. É importante a gente lembrar que essa vacina ainda não foi aprovada na Anvisa, e só na próxima semana a gente deve saber se ela é realmente eficaz e qual é o nível dessa eficácia. Em entrevista à Exame, ao site da Exame hoje, um dos diretores da Fiocruz alertou para o perigo do Brasil estar próximo de um colapso do sistema de saúde, já que várias capitais estão com as internações superando 90% da sua capacidade hospitalar de pessoas com a Covid-19. A Fiocruz também alertou aqui, também comentou que o número de casos no Brasil aumentou mais de 70% se você compara com duas semanas atrás, o que indica que nesse final de ano as contaminações estão aceleradas. É importante a gente lembrar que ainda não temos uma vacina aprovada aqui no Brasil para o combate da Covid-19, e nem medicações que tenham uma eficácia de 100% para curar quem está infectado. Por isso, o distanciamento social, a higiene e o uso de máscaras ainda é a melhor opção para prevenir Covid-19. Gente, esse foi o Exame Agora dessa quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado da seleção de notícias que eu fiz aqui no canal do Exame. Para vocês, também tem tudo o que foi de importante do dia. E é isso, assina o canal, curte o vídeo, compartilhe esse link com quem você quiser. Até mais!